Olá pessoal, tudo bem? Fazia tempo que eu não postava vídeo pra vocês Eu estou aqui no mesmo lugar que eu mostrei aquela vez pra vocês Sobre a abelha tatu, ou vespa tatu, né? Vocês podem ver, tá aí a árvore, o anjico já está morto E ali tá a colmeia da abelha E há um mês atrás, pessoal, elas estavam aqui E não sei por qual motivo elas saíram dessa colmeia Eu vou chegar mais perto aqui, não sei se tem vespa ainda Eu espero que não tenha E essa colmeia, pessoal, sem brincadeira, ela tem praticamente um metro Mais de um metro de altura Elas começaram aqui embaixo, uma vez eu quase bati a cabeça nelas Graças a Deus, quando eu olhei pro lado, elas estavam começando ainda e não me atacaram Mas olha que estranho, até na imagem fica esquisito É, realmente elas já saíram, ó Dá pra olhar através aqui da colmeia É uma coisa meio estranha, bem sinistra E o anjico tá morto já Tá bem seco aqui Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Espero que não tenha mais nenhuma Até porque eu não conheço como é por dentro dessa colmeia Bem interessante Olha só, pessoal Nossa, que legal Olha isso aí Milhares De locais pra colocar as larvas Eu acho que são as larvas que são depositadas aqui, né, pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu acho que se chama hexágono isso Muito interessante E olha o tamanho disso aqui, pessoal Vou tentar abrir mais aqui Pessoal, eu tenho 1,82 da altura E não consigo alcançar até o final Olha só Se tivesse cheia de vespa, eu já era, hein É interessante Que forma duas linhas E de repente Fica uma linha central Que vai até em cima O funil delas, pessoal Fica ali, ó Naquela parte ali Que eu não vou conseguir alcançar Tá muito alto Tá a mais de 2 metros de altura E... Deixa eu cravar isso aqui Pra mostrar melhor pra vocês Com essa outra mão aqui Essa é a casca Parte interna Da colmeia Da vespa tatu E essa aqui é a parte externa Estou filmando com o celular, pessoal Qualidade talvez não esteja tão boa assim E já vou pedindo pra vocês O like Se inscrevam no canal, pessoal Compartilhem E acionem o sininho de notificação Que ajuda bastante Olha só isso aqui Que estrutura é essa, hein, pessoal Aqui elas fizeram Uma casca estranha Aqui por dentro também Mas bem interessante Olha só a incorporação Minha mão, pessoal Por isso que eu falei pra vocês Tem mais de 1 metro de altura E não é porque o Anjico morreu, pessoal O Anjico já estava morto E elas saíram Bem depois Será que elas já Começaram a notar que ele ia cair? Até porque tem muito galho no chão Aqui, ó, pessoal Vai saber, né? Isso talvez é um sinal pra elas Terem abandonado essa colmeia Mas olha só Que estrutura interessante São centenas, milhares de hexágonos Quase perfeitos, né? Muito legal Muito interessante Isso aqui, pessoal Eu hoje, infelizmente Esqueci minha outra câmera Senão a qualidade Estaria bem melhor É meio frágil Deixa eu ver aqui uma coisa É, ele estraga com facilidade Parece um papelão Tem a textura de um papelão Muito bacana isso aqui, hein, pessoal E ali ficou um pedaço ainda Bom, pessoal Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo